Hoje aqui no rancho é assim, nós improvisamos, já começamos a ocupar a nossa cabana com os móveis, demos uma limpeza aqui, mais ou menos né pai? Sim. Demos uma limpeza, jogamos aqui porque nós vamos ficar três dias aqui e queremos mexer bastante. Vocês conhecem Curtinado? É Curtinado? Mosquiteiro. Mosquiteiro. Eu tenho as camas de Macanaíba e eu pensei que os pés delas estavam aqui, eu ia montar elas e para a gente colocar os colchões em cima, mas infelizmente os pés não estão, ficou na cidade e aí eu improvisei, botei as grades embaixo, colchão e ó, a cortina. Se der um mosquitinho ou de repente um bizurinho à noite, a gente está protegido. Aqui vai ser a minha cama e aqui é do meu pai. Colocamos já aquele móveis ali ó, aquela bancada rústica. Que bacana. Olha só. Vamos abrir a gaveta? Ô pai, eu vou pedir para o senhor abrir lá, fica melhor. Meu pai não quer aparecer hoje não, mas... Olha lá ele. Abre a gaveta pai, para ver. Daqui a pouco nós vamos ocupar ela. Aí, olha. Que bancada. Rústica. Nós vamos colocar a roupa aí, já vamos deixar a roupa aqui. Vamos deixar a toalha de banho. Fecha as de cima agora pai, para abrir a roupa aí de baixo. Isso. Quatro gavetas. E aí, o que vocês acharam? Gostaram da bancada? Ela é bem e estilo roça mesmo. Está vendo? Isso aí. Uma gaveta vai ser minha e a outra gaveta vai ser do meu pai, para ele guardar as coisinhas dele. Sabonete, toalha, roupa. Ele falou que não vai levar mais a cama dele de volta. É não, pai? Provisoriamente. É a primeira noite que o senhor vai dormir aqui, né? Provisoriamente eu não vou levar, mas eu continuo lá mesmo. Mas aqui, provisoriamente, enquanto o senhor estiver em arrumação com a casa, não terminar sozinho, eu pretendo estar acompanhando o senhor aqui. Dia após dia, até que o senhor termine. Enquanto o senhor falar assim, ó, está terminado, agora o senhor vem, se o senhor quiser vir bem, mas não está precisando aí. Então, eu encerro essa parte. Mas, repetindo, enquanto o senhor estiver em construções aqui, estarei acompanhando o senhor, para o senhor não ficar aqui humanamente falando sozinho. O senhor está sentindo o que nessa primeira noite aqui que nós vamos passar a experiência? O senhor está aguardando uma noite boa, agradável? Qual a expectativa? Pastor, a expectativa é de ser agradável, né? Primeiro, o lugar em si é agradável, né? E após o lugar em si ser agradável, vem também uma casa nova, né? Feita agora, recente, que aí já está feita essa casa. Falta alguns detalhes, né? Acabamento... Falta alguma coisa, né? A gente vai fazendo enquanto estiver por aqui, né? Esses dias. A gente não vai dizer que não está faltando um botão da camisa. Um exemplo, um ditado, né? Mas, depois, vai completar os botões da camisa. Aqui, como você está? Os botões da camisa, igual que está completo aqui, ó. Exemplo. Aí, sim, quer dizer que está assim, é como eu já disse. Aí, eu retorno. Mas, aqui, na pergunta que o senhor me fez, a casa já está em possibilidade que a gente já pode dormir muito bem dentro dela, que ela está fechada com a janela, porta, etc, etc. É... Muito bem coberta ele aqui. Está coberta. Com segurança. Isso. Aqui tem uma vaga de escape, mas isso aqui é até bom para entrar um ar. Nós temos que finalizar aí, né? Vamos ver se, nesse dia que nós vamos passar aqui, a gente finaliza. A gente está priorizando outras coisas. Mas, aqui, a gente tem a janela que dá acesso à nossa cozinha, que vai ser aberta. Vou mostrar eles aqui, tá, pai? Sim. Está vendo a cozinha que vai ser aberta? Olha a vista que nós vamos ter desse janelão. Sim. É, essa vista. Está muita bagunça, pessoal. Eu imaginava que tinha tanta coisa aqui dentro desse quarto, que vai ser um quarto e uma sala, né, pai? É. Tem. Vai ser um quarto e uma sala. Ali vai ser, justamente, o dormitório. Nós vamos deixar a cama. Sim. Aqui nós vamos fazer uma sala. Vou trazer um sofá. Vou colocar aqui. Sim. É uma parede de tijolinho que foi feita. Sim. Agora eu vou mostrar para vocês a quantidade de bagunça que nós tiramos daqui de dentro. Olha. Sim. Material. Outras a gente já dispensou para outros cantos. Agora a gente vai ter que dar um jeito de arrumar um espaço para isso aqui, né, pai? É. Eu estava falando, meu pai, a gente vai ter que construir um barracão. Um barracão de material, de construção, de madeira. Sim. E eu vou analisar um lugarzinho certinho. Mas a gente vai mostrando vocês como que vamos passar aqui esses dias. Tá bom? Daqui a pouco vocês vão saber como que foi e vão acompanhando aí, nos assistindo. Ah, eu vou mostrar aqui a vista dessa janela. Janela de frente. É. Então é aquilo que o meu pai falou. O lugar aqui é muito agradável. É. O lugar em si já é agradável. Aqui é a outra vista da outra janela. É. Olha só. É. Tem muita coisa para ser feito. Que a gente está projetando, que está na cabeça. Mas isso é com tempo. Não adianta a gente querer transformar o lugar do dia para a noite. Isso não vai acontecer. Isso acontece de forma gradativa, dia a dia, muito trabalho. E vocês vão aí acompanhando. Vocês vão sabendo de tudo. O senhor quer falar para alguma coisa? É, eu quero ressaltar que eu não falei, mas em primeiro lugar aqui, um bom sono, um sono reparador, ele vem do nosso Pai Eterno. Nós esperamos um sono reparador para nós dois aqui, para ambos. E esse sono reparador é um sono que, quer dizer, significa um sono pacífico. Um sono pacífico, sem tribulação, sem perseguições, de toda sorte de mal. E nós esperamos em Deus que ele vai nos guardar aqui nesse lugar, né? Porque a palavra diz assim, né? Se o senhor não guardar a sua casa, em vão vigiou sentinelas. Então, o que nós esperamos em primeiro lugar, não pelo a construção que está muito bem construída, mas em primeira mão, nós esperamos a proteção divina aqui conosco nesta noite que breve chegará. Muito obrigado, pastor. Amém. Amém.